Dá uma dose pra mim, Guilherme. Dá uma dose de saudade. Uma dose de saudade misturada com paixão, me deixa de cabeça tonta e embriar coração. A gente se entrega, a gente se entrega e chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega e zanabola e não vê. Estou ficando louco, apaixonado, coração tá machucado, de tanto levar pancadas de amor. Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente, doida pra matar a gente e a saudade é um terror. Saudade é tempestade no deserto, se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração. Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira, segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. A gente se entrega, a gente se entrega e chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê. Amigo, por favor, me dê uma ajuda, eu não sei o que é que eu faço. Estou fora de mim, perdi aquilo tudo que eu tinha quando ela me deixou, eu fiquei assim. Amigo, como é que eu te ajudo pra te falar a verdade? Também tô sofrendo. Beba até álcool em gel, DG. Não dei o valor que ela queria, não cuidei do nosso amor, acabei perdendo. O meu coração não serve pra nada, ele só anda nas madrugadas solitário. Eu te falei, eu te avisei, pra não te apaixonar, coração otário. Eu vou doar o meu coração, porque no leilão não tive nem um lance. Dentro de mim, ele sofre de paixão, dentro de mim, ele sofre de paixão. Eu vou doar o meu coração, porque no leilão não tive nem um lance. Dentro de mim, ele sofre de paixão, só vai melhorar se ela me der outra chance. Outra? Fora. Refrãozinho? Ou de casa ou de fora, se for a saudade, manda embora. Diga que a felicidade pôs a solidão pra fora. Ou de casa ou de fora, se for a saudade, manda embora. Que não, capitão, aqui tem GERES.